Música Cerca de 20 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Lajado, trabalham na confecção de cartões de Natal. O objetivo é comercializar a produção e incentivar os estudantes a desenvolverem aptidões para o trabalho fora da associação. Os cartões são confeccionados durante oficinas que querem despertar o lado profissional do aluno. São quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, dedicadas unicamente ao recorte, pintura e colagem do material que vai ilustrar os cartões de Natal. Alguns deles pintam seus próprios desenhos, enquanto outros preferem dar vida à criação de terceiros. Mas o que importa mesmo é o resultado. Um cartão bonito e barato. Uma unidade custa no máximo R$ 1,25 e já vem com envelope. A estimativa para este ano é de que os alunos produzam até 17 mil cartões. O objetivo principal da oficina é encaminhar o aluno ao mercado de trabalho? Um dos objetivos é o encaminhamento do adolescente ao mercado de trabalho. Mas a gente também procura valorizar o seu trabalho aqui na escola, que é na produção das sacolas, dos cartões. Assim que o adolescente, que o aluno atingir os 18 anos, ele é encaminhado ao mercado de trabalho, onde ele tem a possibilidade de mostrar o seu potencial, as suas habilidades, as suas atividades de renda para ele. Dentro aqui da escola, a gente tem um trabalho de acompanhamento das crianças. E quando surge a vaga nas empresas, nos mercados, nas lojas, o pessoal vem aqui na escola, conhece os alunos, conhece o trabalho. Então a gente começa a fazer um processo de colocação deles para trabalhar. Os cartões de Natal podem ser adquiridos com os integrantes da JCI ou na Secretaria da APAI, no bairro São Cristóvão. A comercialização ocorre até o próximo dia 24 de dezembro. E na entrevista especial de hoje, o repórter Alício de Assunção conversa com o Supervisor-Geral da EMATER, João Francisco Caíno. Ele fala sobre a atuação da entidade no Vale do Taquari. João Francisco Caíno, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Da mesma forma, boa noite aos telespectadores, boa noite Alício, um prazer também a nós. Sobre a EMATER, o que podemos falar, atividades aqui na região, enfim, a área de abrangência da EMATER? Bom, para que os telespectadores tenham informação, a EMATER no estado do Rio Grande do Sul está distribuída em 10 regionais, sendo que Estrela é um destes 10 regionais e estão subordinados administrativamente à Estrela 64 municípios. Ou seja, todo o Vale do Taquari, parte do Caí, parte do Rio Pardo e parte do Alto do Botucaraí. Alício compõe o quadro da EMATER nesses 64 municípios, 144 empregados. E nós temos também pessoas sedidas de prefeitura e estagiário, num total de 181 pessoas que executam as atividades de ATER nesses municípios que eu acabei de citar. E quais os projetos principais em execução nesses municípios? Bom, em primeiro lugar é importante salientar que todo o nosso trabalho em cada município, ele é executado em sintonia com a realidade local. Ou seja, nós partimos de um processo de planejamento participativo, através dos parcerias, através dos agricultores, agricultoras, jovens, organizações sociais, prefeituras, sindicatos, cooperativas, clubes, grupos e assim por diante. A gente, dentro, em sintonia com a realidade local, a gente discute e elabora um planejamento participativo com essas pessoas, essas entidades, tentando de forma comprometida, junto com eles, atender as suas necessidades dentro de um determinado tempo. Ou seja, todo o nosso trabalho, ele é executado de forma planejada. Nós temos clareza aonde nós estamos atuando, temos um diagnóstico perfeito do município e a partir daí, dentro desse planejamento, que nós interagimos com a sociedade local. João Caíno, para 2011, o que já se pode adiantar em termos de trabalho da EMATER? Bom, em complemento à pergunta anterior, e a essa também, as principais atividades que nós executamos, elas dizem respeito à bovinocultura de leite, citricultura, helicultura, piscicultura, suíno, secagem e armazenagem, agroindústrias, as áreas sociais, segurança e soberania alimentar, saúde, habitação, saneamento básico, enfim, uma série de atividades e práticas que nós executamos, como eu friso sempre, respeitando o cenário onde nós estamos trabalhando. Para o ano 2011, nós já elaboramos esse planejamento. Ou seja, nós já sentamos com os nossos parceiros, já discutimos isso e já temos clareza dos compromissos que nós temos a partir do próximo ano, junto a essas comunidades com as quais nós interagimos e somos parceiros. Engenheiro aglônomo João Francisco Caíno, Supervisor Regional da EMATER, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Da mesma forma, agradecemos a oportunidade, Alício, e boa noite. O repórter Alício de Assunção recebe amanhã o título de cidadão honorário de Marques de Souza, em sessão solene na Câmara de Vereadores do Município, às 19h30. Parabéns ao nosso colega Alício de Assunção. E agora você acompanha o comentário do presidente da OAB Lajado, Edson Kober. Boa noite, amigos. O ministro da Previdência declarou no último Congresso de Aposentados em Brasília, ser mentira que o sistema previdenciário público brasileiro esteja falido e que o discurso do rombo previdenciário é alimentado por interesses privados. Acrescentou que a Previdência Pública não é problema para o país, mas sim solução. Olha, cada vez que a economia dá soluço, os controladores do poder econômico surgem para acreditar a culpa aos trabalhadores e aos aposentados. Não consigo entender qual a razão, até porque se trata muito mal os aposentados do Brasil. A culpa imposta aos aposentados vai contra, inclusive, o discurso palaciano, segundo as quais a política social e previdenciária contempla milhares de aposentados e pensionistas. Certamente as declarações do ministro atearam fogo às lideranças dos trabalhadores e aposentados, que passarão a partir de agora pressionar com maior intensidade o governo federal para que conceda um reajuste aos aposentados equivalente ao concedido ao salário mínimo. Atualmente, 18,5 milhões de aposentados e pensionistas ganham apenas um salário mínimo. Continuando essa injustiça, num futuro próximo, a Previdência pagará apenas um salário mínimo para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Embora as declarações do ministro sejam relevantes, é importante também darmos importância aos últimos dados divulgados pelo Censo 2010, que numa análise apurada nos deixam claro que o Brasil está no meio de uma transição demográfica. Segundo o Censo, as projeções apontavam que em 2020 teríamos 1,8 filho por mulher. Em 2008 tivemos a informação que as mulheres brasileiras têm, em média, 1,8 filho. Isso quer dizer que em 2020 vamos perder 30 milhões de habitantes na projeção. São menos pessoas trabalhando e um crescente de pessoas idosas. Isso nos indica que teremos que dar conta não só da aposentadoria, mas também de políticas públicas para essas pessoas, o que é muito preocupante. Teremos uma quantidade enorme de pessoas idosas em pouco tempo. O mercado terá que se reorganizar e o Estado brasileiro terá de se preocupar cada vez mais com o crescimento dessa população. O Censo aponta um novo desenho da sociedade brasileira, mostrando que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Sem sombra de dúvidas, este é um dado positivo para o país, mas traz o reflexo do número de filhos. As pessoas estão se formando tarde, especializando-se mais só para depois entrar no mercado de trabalho. E isso tem um reflexo direto no crescimento da população. Embora o número de pessoas idosas do país esteja aumentando, trazendo preocupação com o gerenciamento do fundo previdenciário, creio que não seria necessário fazer uma reforma no sistema, com tanta urgência. Segundo informações do próprio ministro da Previdência, o comportamento da arrecadação reflete que há uma mudança e significa que temos uma Previdência equilibrada. Diante das controvérsias que estão sendo apontadas, creio que seria necessário mais seriedade e transparência, desenvolvendo um diálogo honesto com a população para saber qual o tipo de Previdência que ela quer no futuro. Esse é um debate que necessariamente precisa ser colocado. Boa noite e até semana que vem. E saiba o que será notícia no informativo do Vale de Amanhã no Versão Impressa com Carlos Vogt. Boa noite. Sabe agora os destaques do Jornal Informativo desta sexta-feira. O Codewat define os cursos técnicos federais que quer na região. Colaborador da Rede Vale de Comunicação recebe amanhã o título de cidadão do município de Marques de Souza. Vereadores de Rui do Meio aprovam auxílio de 800 mil reais para instalação de empresa na cidade. 13 meninas carentes são presenteadas com debut em Taquari. E veja também, Lajada está entre os 100 municípios brasileiros com o maior número de casos de AIDS notificados. O levantamento é do Ministério da Saúde e considerou apenas cidades com mais de 50 mil habitantes. Essas e outras informações você confere no Jornal de Amanhã. É contigo, Rita. Obrigada, Carlos. O Informativo Notícias termina aqui. Acompanhe a nossa programação também no site www.tvinformativo.com.br. Tenha uma ótima noite e até amanhã. COVID-19IA Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade Precisa-se de liderança, de motivação Precisa-se de paixão Senac, educação para o trabalho e para a vida Reinventar é ter coragem de acreditar no novo É inventar de novo Não questionar se a galinha veio antes do ovo E sim as atitudes que podem mudar o pensamento de um povo Reinventar é um verbo, uma ação, um posicionamento É seguir a moda ou ir contra as tendências Mas estar sempre aberto a novas experiências É experimentar novas formas de inteligência Mudar de hábito, mudar de roupa e adotar o consumo consciente Esquecer números, cargos, profissões e enxergar apenas gente Afinal, reinventar também reinventa a gente Dá dobro para o informativo Votos de uma reinvenção sempre presente Dos 40 anos de agora aos que vem daqui pra frente Tchau, gente Ajuda o governo cumulative Obrigado.